Vem até em Olefans, viaja um mês lá pra... Vem até em Olefans, viaja um mês lá pra... Longe da cidade, pouca vaidade, alma e um coração sem dor Um beija-flor moreno, num dia sereno, são coisas do interior Eles nunca vão entender, quanta gente é feliz Morando numa casinha simples, no meio da mata só quem... ... ... Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto